Se vocês amem essa cultura, como eu amo essa cultura, oi diga Ipê, 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 Ipê Se vocês amem essa cultura, como odeia a ditadura, oi grita Ipê, 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 Ipê Segunda eu já vou voltar pro meu estado, se eu levar left pra casa eu me sinto abençoado A gente prova que a MC vem do que, tu representando a Bini e eu representando os preços Ah, represento todo mundo que tá na roga, afinal isso é hip hop, quando eu tô aqui em cima meu mano pode ter certeza não é puro hip hop, falta da sua casa é segunda, por isso você se afunda, de presente não vai ganhar colinha, simplesmente só o pé na sua bunda O pé na minha bunda, no momento cê sabe que não é o pior, cê falou, até aqui tá mais alto, tá sempre achando que cê tá melhor, na verdade não é questão do pior e nem do melhor, é questão de levar o alimento pra casa, uma vez eu vou vestir minha mãe de idiota Farsa, é só escuta major, isso daqui é coerente, não me acho melhor, nem sou a merror, só fui o suficiente, só topem que tava na frente, por isso que agora esculacha, eu vou com a cabeça erguinha, antes do que andar com a cabeça baixa Uma pena, que nada se pinou, por isso você gaguejou, lembro da gente fazendo a vaquinha e comendo pouco que o diabo amassou, falou de major nesse flow, sabendo pouco que encaixa no beat, eu te uma trumando que é rock and roll, comeu pouco que o diabo amassou, também comi o funk e o diabo amassou, só que uma coisa meu mano que agora eu te explico aqui é esse caô, quando eu comecei nas batalhas, alemins que ninguém respeitou, comi o pouco o diabo amassou, agora vou engolir a MC que se espiçou, a MC que decorou, esse verso a vida inteira, essa casa chegou e mandou, todo mundo já ta percebendo, eu faço meu improvisado, olha quanto sonhador, tu acha que é a única subestimada? Não, mas esse daí não é o problema, como você falou, você é preto, mas saiba como essa é a mulher na cena, eu não fui subestimada, só que agora rimbem macabra, e pra quem que comecei mojo, eu passei e gulhi todas essas palavras. Só o primeiro round, sai tranquilo! Muito barulho pro primeiro round! Caralho e rasteiro da forma que aconteceu, barulho para a cima de Dubai! Diferentemente barulho para a cima de Levinsky! Joga a mão pro alto que é o segundo round! O chão e o flesque, e o flesque, e o flesque, e o flesque! É tradição! Você só tem duas opções e qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções e só uma vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu sou na batalha pra fazer rima mano, nem pra ter fã, muito menos pra conseguir seguidores no instagram, por isso que esse é o divã, hoje a Eva voltou do inferno pra fazer você engolhar maçã! Também fui subestimado, tenho déficit de atenção, a professora disse que eu ia trampar no lixão, mas isso pra mim não foi interessante, Kevin, uma flor do lixão que tá virando diamante! E eu que sou a decorada? Você puxou essa rima do nada, por isso que agora, meu mano, cê chama Paula, chama eu de professora, que na rima eu dou aula! Nossa, ela dá aula, dá aula de como falar merda, dá aula de como não falar nada, por isso que vê deserta, então calma aí que eu vou fazendo eu sem a fala, a Levinsky brava me parece, puxa o aula! Salve, salve, 15, essa rima aqui é pra você, porque cê vai tá assistindo lá na sua TV, eu não vim falar merda, eu vim só ser sagaz, e falando merda eu mostro pros cus como é que faz! Uou! 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 Se não entende minha rima é oldie, U! E se você quiser ser chavo oldie, eu não tenho quick boom, só tenho deaf note! Uou! 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 A Batalha da Leste foi a minha primeira folhinha do ano, tá ligado? E eu tava batalhando pra porra e tava mal frustrada porque eu não tava conseguindo rimar. Mesmo que eu tenha gaguejado, tá ligado? Isso rimou muito. E tipo, mano, gratidão por todo mundo passar uma energia pra mim, por isso que eu imei desse jeito. Então é nóis, mano. Sábado que vem, três horas tem família. Sábado que vem nós tá aqui.